Meu irmão Eu vim aqui pra te falar Que essa dor, que essa tristeza vai passar Que essa tempestade logo vai ter fim Que não vai ser sempre assim Vai chegar o refrigério Meu amigo, estou aqui pra te dizer Que em tudo que acontece há um porquê Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem E se Ele quis assim, amém São segredos, são mistérios Agora não é hora de fugir De parar de desistir Se render ao inimigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Sei que às vezes é difícil entender Aceitar a sua vontade, o seu querer Pois nem sempre o meu desejo é o de Deus Nem seus planos são os meus Mas em tudo Ele é perfeito Em nenhum momento quis te magoar Nem tão pouco te ferir, te castigar Meu irmão, meu irmão Meu irmão, vou te dizer mais uma vez Acredite, o Senhor fez O que tinha de ser feito Agora não é hora de fugir De parar de desistir De parar de desistir Se render ao inimigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Agora não é hora de fugir De parar de desistir De parar de desistir Se render ao inimigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Porque Deus está contigo Pela fé Eu já posso ouvir Um coral de anjos cantando ali Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Vejo milhares de santos também Dos quatro cantos da terra eles vêm Sorrindo 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 Todos dizendo aleluia, glória e salvação Força e poder Força e poder Universidade É maravilhoso momento de poder entrar Uma hora de encontrar Como este dia eu vivo a sonhar E deste sonho não quero acordar Sonho lindo Sonho lindo Quando eu ver o seu rosto, enfim Ouve sua voz me dizendo assim Bem-vindo 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 Meu coração, estou certo, não vai suportar Tanta emoção Ao ver as marcas dos cravos que ainda estão lá Em suas mãos Aguardo-se o nosso momento de poder entrar Naquela cidade Realidade O céu por enquanto é um sonho, mas logo será Realidade 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 Pelas longas ruas de Jerusalém, vai subindo o inocente Toma o prêmio por fazer somente o bem, ganha uma cruz de presente A princípio foi difícil entender, porque alguém assim tão bom tem que morrer O motivo por que isto aconteceu, hoje eu sei foi por me amar que ele morreu Eu nunca mais esquecerei aquele dia, parece até que vejo o rosto de Maria De ao lado dela o discípulo que ele amava, segurando a sua mão Mas apesar de tanta dor e sofrimento, o céu parou pra festejar por um momento Pois ao seu lado o ladrão se arrependeu e recebeu o perdão O barulho do chicote do carrasco, sem nenhuma compaixão Atitude inconsequente de Pilatos ao lavar as suas mãos Eu nunca mais esquecerei aquele dia, parece até que vejo o rosto de Maria E não posso me esquecer do cirimeiro, que amenizou o sofrimento seu E ao lado dela o discípulo que ele amava, segurando a sua mão Mas apesar de tanta dor e sofrimento, o céu parou pra festejar por um momento Pois ao seu lado o ladrão se arrependeu e recebeu o perdão É agora a madrugada de domingo e já três dias se passaram Para visitar o túmulo bem cedo, três mulheres lá chegaram Mas o corpo dele não estava lá, só um anjo encontrou em seu lugar Pra Maria amada lembra ele falou, não está aqui pois já escutou Eu nunca mais esquecerei aquele dia, parece até que vejo o rosto de Maria E ao lado dela o discípulo que ele amava, segurando a sua mão Mas apesar de tanta dor e sofrimento, o céu parou pra festejar por um momento Pois ao seu lado o ladrão se arrependeu e recebeu o perdão Pois ao seu lado o ladrão se arrependeu e recebeu o perdão Pois ao teu acknowledge, com sempre o saber Pois ao seu lado o ladrão se arrependeu e esqueci Sonhei com o país onde fome não havia Onde criança na calçada não dormia Nem pedia esmola, nem cheirava cola Sonhei com o país onde na mesa tinha pão Onde as famílias tinham pedaço de chão E eram felizes, e eram felizes Ah, o Brasil seria muito diferente As pessoas viveriam mais conscientes Nos corações existiriam mais amor Ah, não haveria o mal, o ódio, a violência Este país seria uma grande potência Se o Deus deste país fosse o Senhor Sonhei com o país onde existia A igualdade Onde as pessoas eram gente de verdade E eram felizes E eram felizes Sonhei com o país onde um só Deus era adorado Onde somente o seu nome era exaltado E só Ele era santo E só Ele era santo Ah, o Brasil seria muito diferente O Brasil seria muito diferente As pessoas viveriam mais contentes Nos corações existiriam mais amor Ah, não haveria o mal, o ódio, a violência Este país seria uma grande potência Se o Deus deste país fosse o Senhor Se o Deus deste país fosse o Senhor Ah, não haveria o mal, o ódio, a violência Peguei a caneta, o papel e o meu violão E no mesmo instante do céu Veio a inspiração Faz tempo eu queria escrever Pra você, João O quanto te amo dizer Em uma canção João, você é um motivo Eu estar aqui João foi te ouvindo cantar Que cantar aprendi João, você é mais que um pai É um exemplo João foi seguindo seus passos E aqui eu cheguei O que me ajudou a vencer Foram seus conselhos Você foi e sempre vai ser Pra mim um espelho Agora que pai também sou Posso te entender E as coisas que me ensinou Não vou me esquecer João, você é um motivo De eu estar aqui João foi te ouvindo cantar Que cantar aprendi João, você é mais que um pai É um exemplo eu sei João foi seguindo seus passos Que aqui eu cheguei João, você é um motivo De eu estar aqui João foi te ouvindo cantar Que cantar aprendi João, você é mais que um pai É um exemplo, eu sei João foi seguindo os seus passos E aqui eu cheguei João foi seguindo os seus passos E aqui eu cheguei Obrigado Senhor pelas tuas infinitas misericórdias Pois são elas a causa de não sermos consumidos É verdade que esta não é a primeira vez Que eu estou aqui Senhor Para te pedir perdão Pois o bem que eu jurei fazer não consegui Mas o mal que eu não queria cometer Me perdoe por quebrar nossa aliança Esquecer de tudo que por mim já fez Vem e faz em mim de novo uma mudança Quebro o vaso e amasso o barro outra vez Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem E pra isso vou lutar e vou vencer Quero te honrar Senhor a cada instante Aceitar pra minha vida o teu querer Dentro do meu coração Tua palavra vou guardar Para contra ti Senhor Eu não pecar Me perdoe por quebrar nossa aliança Esquecer de tudo que por mim já fez Vem e faz em mim de novo uma mudança Vem e faz em mim de novo uma mudança Quebro o vaso e amasso o barro outra vez Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem E pra isso vou lutar e vou vencer Quero te honrar Senhor a cada instante Aceitar pra minha vida o teu querer Dentro do meu coração Tua palavra vou guardar Tua palavra vou guardar Para contra ti Senhor Eu não pecar Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem E pra isso vou lutar e vou vencer Eu vou lutar e vou vencer Quero te honrar Senhor a cada instante Te honrar Senhor a cada instante Aceitar pra minha vida o teu querer Só o teu querer Dentro do meu coração Tua palavra vou guardar Para contra ti Senhor Eu não pecar Para contra ti Senhor Eu não pecar Eu não pecar Eu não pecar Eu não pecar Eu quero ser fiel, Senhor Fiel até o fim Eu quero ser fiel, Senhor Como és fiel a mim Eu quero ser fiel, Senhor Fazer Sua vontade Não quero mais fingir Mas quero Te servir Com mais fidelidade Fiel no meu pensar, Senhor Fiel no meu agir Fiel no meu falar, Senhor Fiel no meu ouvir Fiel no meu olhar, Senhor Quando eu contribuir Fiel no meu andar, Senhor Fiel no meu sentir Aonde eu estiver E em tudo que eu fizer Serei fiel a Ti Fiel no meu olhar, Senhor 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 Fiel no meu pensar, Senhor Fiel no meu pensar, Senhor Fiel no meu agir Fiel no meu ouvir Fiel no meu sentir, Senhor Fiel no meu sentir Fiel no meu olhar, Senhor Fiel no meu olhar, Senhor Fiel no meu olhar, Senhor Fiel no meu sentir Fiel no meu olhar, Senhor O inimigo pode tentar, mas a vitória garantida já está O inimigo pode tentar, mas a vitória garantida já está Que a vitória vem de Deus, a vida diz E por Jesus é dada a cada um de nós Quem tem Jesus tem a vitória e é feliz Pra o mundo ouvir, pode gritar em alta voz Use o poder do Santo Nome do Senhor E da vitória tome posse pela fé Irmão, você é muito mais que vencedor E o inimigo está debaixo dos seus pés O inimigo pode tentar, mas a vitória garantida já está O inimigo pode tentar, mas a vitória garantida já está Ele é ousado, é insistente e vai lutar Pra te fazer da caminhada desistir Até Jesus o indivíduo, porém o indivíduo quis vencer Mas a vitória garantida já está O inimigo pode tentar, mas a vitória garantida já está O inimigo pode tentar, mas a vitória garantida já está O inimigo pode tentar, mas a vitória garantida já está 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 O inimigo pode tentar, mas a vitória garantida já está E a vitória garantida já está E a vitória garantida já está Posso ouvir as batidas do seu coração Bate apressado querendo sair do seu peito Pois não encontras pra vida uma só razão Achas que não há saída, que não tem mais jeito Olhas pro céu da palma e estrelas não vê Tem angústia, o medo e a solidão Tenta de tudo e de todos fugir e se esconder Achas que a morte é o caminho, a única solução Mas não é verdade Deus quer te ajudar Tem felicidade Tem paz pra te dar Deus cura a tua alma Deus muda teu ser Muda teu ser Muda teu ser Muda teu ser Arranca esse trauma Te faz renascer Restaura tua vida Conserta o que quebrou Estarás feridas Mas que o tempo deixou Que o tempo deixou Seu pai te ajuda Já briga te aquece Teu hoje ele muda Teu ontem esquece Olhas pro céu da tua alma e estrelas não vê Tem angústia Tem angústia, o medo e a solidão Tenta de tudo e de todos fugir e se esconder Tenta de tudo Achas que a morte é o caminho, a única solução Mas não é verdade Deus quer te ajudar Deus quer te ajudar Tem felicidade Tem paz pra te dar Deus cura a tua alma Deus muda teu ser Muda teu ser Arranca esse trauma Te faz renascer Restaura tua vida Conserta o que quebrou Estarás feridas Que o tempo deixou Teu cara te ajuda Te abriga, te aquece Teu hoje ele muda Teu ontem esquece Teu cara te ajuda Teu cara te ajuda Te abriga, te aquece Teu hoje ele muda Teu ontem esquece Teu amor Teu amor Teu amor É por aqueles que nele esperam E você também acredita nesse Deus? Se acredita Cante comigo assim Vamos lá Eu creio sim nesse Deus E tenho razões pra crer Esse Deus faz maravilhas Faz milagre acontecendo Para o sol detém a lua E sem tecnologia No meio do mar vermelho Constrói até rodovia Eita, safoneiro abençoado É, mas pra deixar essa canção Ainda mais bonita Eles também vão cantar comigo Eles que são amigos Até no nome Os meus amigos Amigos do rei Diz aí, Cido Diz aí, meu tio Vocês também acreditam nesse Deus? É claro que acreditamos nosso amigo É com vocês agora Nós cremos nesse Deus E temos razões pra crer Esse Deus faz maravilhas Faz milagre acontecer Esse Deus faz o menino Não ter medo de um gigante Faz até pastor de ovelha Tornar-se um rei importante Eita, maravilha E a festa continua E esses meninos que vão cantar agora O Brasil vai ouvir falar muito deles ainda, viu? Rick e Juan Os meninos de Goiás Canta Rick Canta Juan Tá todo mundo querendo ouvir você É isso aí, Wagner Nós estamos juntos Na mesma fé Nós cremos sim nesse Deus E temos razões pra crer Esse Deus faz maravilhas Faz milagre acontecer Esse Deus derruba o muro Abre porta onde não tem No fogo entra e não se queima Porque ele é fogo também Eita, maravilha, hein, maestro Neri? A festa tá maravilhosa É, mas vai ficar melhor ainda Sabe por quê? Porque ele também veio Ele também está aqui Eu tô falando do meu amigo O meu irmão, cantor Júnior Obrigado, Júnior, pela sua participação Solta essa voz É isso aí, Wagner E canta porque o Brasil inteiro te ama e quer te ouvir Obrigado Eu creio sim nesse Deus E tenho razões pra crer Esse Deus faz maravilhas Faz milagre acontecer Levanta o que está caído Da vida ao que já moveu Restora o que está perdido E a prova disto sou eu Eita, maravilha, esse é que é Deus O resto é bom Vamos lá, moçada Vamos cantar junto pra ficar bonito A festa tá chegando ao final Vamos lá Nós cremos sim nesse Deus E temos razões pra crer Esse Deus faz maravilhas Faz milagre acontecer Esse Deus é poderoso Outro Deus igual não tem Só Ele seja glória Para todos sempre, amém Só Ele seja glória Para todos sempre amei